Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui nesse canal e mais um vídeo de paletinhas da Ruby Rose. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram e compartilha esse vídeo com todo mundo. Então bora lá! A paleta de hoje é a Cherry. Olha que linda, olha a embalagem. Que belíssima! Ela tem seis sombras mates e quatro sombras metálicas, todas em tons nudes e rosados. Ao contrário das outras paletas, tem algumas outras paletas que não tem tantas sombras mates quanto essa. Então se você gosta de mais sombra mate do que cintilante, preste atenção na hora que for comprar. Olha isso, gente! Olha esses tons! Meu Deus do céu! Que perfeição! E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Prestem atenção nessas duas cores aqui. Esta e esta. Elas são muito parecidas, gente. Muito! Assim, daria pra substituir fácil uma delas por um rosa bem clarinho, mate. Acho que ficaria até melhor. Um dia, eu acho que na minha opinião, podia ter um rosinha clarinho, mate. Mas vamos lá, vamos falar sobre o preço. O preço fica entre R$33,00 e R$40,00, dependendo muito da onde você vai comprar. No site da Ruby Rose, foi o lugar que eu achei mais caro. Bom, vamos lá! Vamos começar a passar essas sombras. Já vim aqui, ó, gente. Ai, que linda a minha camiseta! Olha que lindo! Então eu vou fazer um fundo de cor no côncavo, com qualquer uma dessas duas aqui. Gente, sério! Olha isso! Elas têm a mesma cor! Vou pegar meu pincelzinho aqui. Macrylan C13. Esse aqui. Vamos fazer um côncavo. Açarela bem, essas sombras. Já preparei. Eu sempre mostro pra vocês como é que eu preparo a minha pálpebra, né? Vamos deixar o côncavo bem marcadão. Ou vem com outro pincelzinho. Esse é o 07 da Macrylan. Esse aqui é um de esfumar. E vou pegar esta aqui. Esta belíssima sombra aqui, ó. Que lindeza! E vamos depositar a sombra aqui no cantinho externo. Olha que sombra bonita! Meu Deus do céu! Vou depositar bem ele aqui, até mais a metade do olho. E eu quero fazer um cut! Pra fazer o cut, vou usar esse corretivo aqui, o L10 da Bruna Tavares. O BT Multicover. É o meu pincel favorito pra fazer cut crease. Eu faço assim, ó. Eu pego um pouquinho aqui, ó. No dorso da mão. Vem com o pincelzinho língua de gato. E respira fundo e vai. Prontinho. Semi-cut feito. Agora vamos! Vamos, vamos, vamos! Deixa eu tirar aqui, senão eu vou sujar toda. Ó, ele fica essa marcação feia aqui. Vamos vim com um pouquinho do rosa. Esse aqui. Bem pouquinho. E vamos dar umas batidinhas aqui pra esfumar. Aí vamos mesclar um pouquinho do rosa com esse clarinho. A gente vai fazer um degradê. Vou fazer nesse, nesse outro aqui. Um pouquinho de rosa, um pouquinho de degradê. Vai com calma. E nesse cantinho a gente passa só o mais clarinho. só pra selar bem o nosso cut. Esfuma, esfuma. Aí, nesse meinho, eu quero passar este aqui. Que, gente, ele é belíssimo. Essa sombra aqui, ó. Ela lembra um blush que eu quero comprar, na verdade. Que é um blush novo da Essence. E ele tá esgotado em todos os lugares. E olha isso, que lindo. Ele é um rosa com reflexo dourado. Que lindo. Então, a gente vai passar ele só nesse meinho pra dar um toque de brilho. Não sou boba nem nada, vou usar bruma. Um vício. Ó, o pé é só um pouquinho. Vou dando batidinhas. Meu Deus do céu. Misericórdia. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Vou vir com essa aqui, ó. Brilhantississíssima. E vou passar no cantinho interno. E no arco da sobrancelha. Porque não sou boa nem nada. Meu Deus. Que que tá acontecendo aqui? Uh! Que lindo. Meu Deus do céu. Ai, tô amando fazer maquiagem, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui. Dessa rosinha. E vou passar só até a metade do meu olho aqui. Só até a metade. Nossa. Eu tô chocado com essa paleta. E chocado com essa sombra que eu passei agora. Ó, vem sumando. Bem de levinho. Só pra dar essa... Esse olharzinho assim. Até metade. E vou vir com um delineador branco. Pode ser que dê tudo errado agora. Esse delineador da Dapop. Que eu já mostrei pra vocês. Não sei se tá estourando aí. E eu vou vir fazer uma fitinha branca. Aqui em cima do meu cut. Gente, se vai dar certo. Só... Só na fé. Vou fazer aqui. Vou botar uns cílios e... Só volto pra conversar com vocês. Voltei! Olha essa make. Delineadinho aqui. Eu só passei um delineador, gente. Pra ficar mais bonitinho. Esse aqui, ó. Da Boca Rosa. Passei ele porque eu coloquei esses cílios aqui. Que ele tem a base mais transparente. E eu acho que ficou mais bonito com um delineado. Nada gatinho assim. Mas achei que ficou bem bonito. Gente, eu amei. Amei. E vamos às considerações sobre essa paleta. Cherry! Achei as sombras muito pigmentadas. E fáceis de trabalhar. O cheiro... Ele é um pouquinho... Isso aqui, um pouquinho assim. Parece. Que é um pouquinho diferente do que a das outras paletas. Um pouquinho mais frutado. Não sei. Pode ser impressão minha. Mas ele tem um cheirinho. E um cheirinho bom. As sombras me surpreenderam demais. Principalmente essas duas aqui. Que são metálicas. E assim... Gente, são lindas demais. Brilham demais. Conseguem ver aqui no cantinho do olho? E no meio do meu olho? Assim tem um brilho maravilhoso. Uma pigmentação ótima. Só achei chato ter duas cores muito parecidas. Que eu não consegui distinguir uma da outra. Então dá pra você usar qualquer uma. Então poderia ser substituído por algum rosa clarinho. Tem sombra escura. Então você consegue fazer um cantinho bem escuro. Tem sombra clarinha. Então gente, se você gosta de tons nudes e rosados. Esta aqui é a paleta pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram as outras resenhas das outras paletas aqui. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Pra você que está trazendo vídeos assim. Deixem comentários de qual paleta vocês estão gostando mais. Se vocês já experimentaram essa paleta. Porque isso é muito importante pra mim, gente. Pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. E a gente se vê no próximo. E qual será a próxima paleta? A gente se vê. Beijo!